Eu falei só, mãe? Para de se xingar, vocês dois, ó. Vocês se amam, né, parça? Rapaz. É. E outra, vocês ficam se xingando, xingando a mãe, cara? Eu peguei essa testa. E o pote, você vê? Se rasgar, filho? Eita. Caiu. Eu vou tacar no chão. Aí, ó. Ganhou chileninha. Chileninha zero aí, rapaziada. Ó, Carlinhos ganhou. Aí, ó. Tamo começando mais o vídeo no canal. Carlinhos tá enrolando aquela chileninha da tecnologia da laranja lima. Laranja podre. Laranja podre. É, tecnologia da mexerica. É. Marquinhos tá sem pipa, tomou relo na mão. Não sei pra quem, que nem pipa no alto tem aqui. E agora é o seguinte. Ganhou mais. E ganhou mais o quê, ó? Poxa, ele ganhou mais. Sua carretilha é maior, ó. Tá bom. Sua carretilha é maior. Parece que tem menos, louco. Mas ganhou mesmo tanto, praticamente. É porque a carretilha dele é maior, né? A minha é pequena. Eu acho que é. E agora? E essa veloceira você pegou aonde? Ah? Pegou aonde essa veloceira aqui? É, essa veloceira aqui. A menina tava subindo, cara, ligado? Aí prendeu assim na cerca. Ah, você já pegou dos outros, né? Não, tava com rabiota. Aí a menina foi lá e estourou a linha. Falei, pode pegar. Ele falou, pão, não sei o quê. Aí eu fui lá, patiei o estirante. Mentira. Já grudou na rabiota. Mentira, moleque. Tem que estourar a linha que apreendeu ali, coisa. Aí você foi e já parou ali. Aí você pegou o pincelho. Mentira, meu filho. Mentira, meu filho. Você pensou que não tava justo, não? Oxe, ela tá... Eu te vi, eu, rabinal. Gente, vai subir? Vai subir? Então sobe, então. Já cortei o Marquinhos uma vez hoje. E aí, Marquinhos? Bora pro réu desafiar ele? Bora! Agora eu te dou o que o pipa. Te dou um peixinho. Bora! Bora! Oh, não tem desculpa. Rapaziada, não tem desculpa. Não vou. Os dois com a mesma linha. Ah, o Marquinhos tá em choque. Eu vou botar do mesmo jeito, com a verde ainda. Oxe, mas olha a sua linha boa. A sua é melhor que a verde. Deixa ele se pegar na verde dele e você corta, filho. Tá bom. Oh, eu te dei a chilena nova aí. Você quer amar? Lisinha. Não, se eu tomar, eu não vou mais lançar. É, tomar, tomou. Ué, essa. Ah, não. Vou botar a busca lá embaixo. Não, o pipa tá longe ali. Bora, eu vou te dar um pipa. Não chega. Eu dou o malvadinho. Não. Se você laçar com ele e cortar, eu te dou o malvadinho. Vamos? Valendo? Valendo o malvadinho? Não. Eu dou pra ele o malvadinho. Ah, não vai. Você não. Vai te dar pro eu dois, mano. Eu só dou o malvadinho agora. Mas não, você vai laçar? Se eu te dar o malvadinho, você não vai laçar com ele? Acho que eu vou. Eu juro. Mas você vai laçar com ele, você vai perder e vai ficar chorando. Não, dá um malvadinho pra ele não, sabe por quê? Rapaziada, ó, estamos começando mais o vídeo no canal. Já deixa aquele like, se inscreve no canal. Para de graça, vocês dois, mano. Como vocês viram aí, tô querendo dar um pipa pro Marquinhos, tirar régua com o Carlinhos, mas ele tá em choque, mano. Só tomou régua as últimas vezes pro Carlinhos aí, tá com medo. Até propus pra ele, se ele cortar, vou dar um peixinho. Se ele cortar, eu vou dar um pipa que eu tenho ali, o malvadinho que era dele, inclusive o pipa, entendeu? E aí, o que você acha, Marquinhos? Bora? Então já vai deixando muito like aí, rapaziada. Se inscreve no canal. Já vai subir ali, ó. Aí, ó. Vai subir, ó. Já vai subir o moleque ali, ó. Aí, ó. Já só vem cortar aí. Aí, negos. Aí, chegou o Matheus aí, ó. Ah, não, Matheus, não vai se participar não, Toma. Ó, sem falar palavrão, já falei, hein. Sem brigar e sem falar palavrão, vocês. Nossa, o carro é mó leve, ó. Ô, Coringa. É, rapaziada, esse cara me ama aqui. Vai pular no meu carro até que hora, filho? Até no... Você vai ver como eu vou fazer o carro do seu pai também, quando encostar aí. Esse moleque aqui me ama, hein, mano. Ó o seu peixinho, Marquinhos. E aí, vai subir, vai subir? Vou dar aqui, ó. Da esquina? O Marquinhos vai subir, já corta ele. Rapaziada. Rapaziada. Ô, Coringa. Faz assim, parceiro. Faz um desafio valendo naio, porque... Tá precisando. Tá precisando de naio, parceiro? Vamos ver, mano. Se eu cortar, se eu cortar. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vai, eu quero uma lavadinha. Você quer? Já falei, já. Se empurrego e cortar um... Não dá pipinha pra ele. Se você cortar um, eu te dou. Te devolvo pipa. Não dá pipinha pra ele. Tá bom, demorou. Bora ver. Não, não, não. O Carlinhos vai representar agora. O Carlinhos vai representar agora. Vai, Carlinhos. Calma, calma, calma. Calma aí, que ele tá enrolando, parceiro. Esse é o Veloster. A Veloster dele. Eu vou picar palco, bro. Ô, parceiro, você tá chatão, mano. É, mano. Cheio de frescura, você. Não quer empinar pipa com nóis, vai ficar na mó... Agora eu vou empinar. Para. Leva lá pra mim. Aí, eu levo, eu levo, eu levo. Aí, ó. Pipinha da hora aí, ó. Pai, eu começo a falar pro teu pai, Matheus. Ele tá mudando pra outra. Ele é assim, ele é assim, ele é assim. Vai. Ficou só lá no terreiro, piado. O quê? Por que me chamou no computado? Vai, Carlinhos. Nossa, rapaziada. Se liga. Vai, Carlinhos. A linha vai cair aí, ó. Será que vai pegar, rapaziada? Nossa, a linha tá passando lá no terreno mesmo. Ele vai pegar. Pera aí, ó. Você vai enroscar a pipa dele, viu? Ele vai ficar bravo. A linha lá, caiu lá, ó. Pegou. Isso aí é louco, rapaziada. Pegou o peixinho lotado. Olha o tanto... Olha o tanto de pipa aqui, rapaziada, no morro, mano. Se liga. Olha. Deixa eu ver, mano. Será que sorou a linha dele? Nossa, mano. Lotado o peixinho. Tá. Sem rolar aí, ó. Deixa eu ver. Aí sim, Carlinhos. Representou. Caramba, de lá de baixo eu vi a linha caindo aqui, ó. Vai, vai enrolar aí. Vem que você falou que ia passar no terreno, hein? Não, dá pra mim o peixinho. Não descarrega, não descarrega. Não descarrega, não descarrega. Não descarrega, mas ele não vai querer devolver. Fala pra ele dar, bonito, pra não lançar. Parça, você tem que ser mais legal com os moleque, né? Quem sabe você começar a ser mais legalzinho, ó. O que você fez? Ah, tá tirando a linha. Você vai deixar a laranja por baixo? A laranja tá mal boa. Ele gosta da verde. Ele vai deixar a verde por cima, pegar o laça. Olha lá, tem uma pipa ali, ó. Olha a laça aí, ó. Nossa, é lotado. Cadê? Nossa, é aquele pipa cheio de linha, rapaziada. Pegaram, pegaram. Nossa, várias pipas ali, hein? Vai, filho. Enrola aí, enrola aí. Enrola aí pra nós ir lá pra rua empinar. É louco. Vai pegar a sua carretinha, cara. Vai lotar a carretinha agora, hein, ô Carlinhos. É, com o meu pipa, né? É que agora eu não tenho. Seu pipa nada, que esse era meu. Foi o que eu deixei lá atrás. Eu coloquei até a fintinha ali do lado. E quem te deu? Quem te deu frio, foi você. Você me deu esse peixinho. Vai, filho. Vai, se não, sua... É melhor eu puxando. Vai, filho. Deixa eu enrolar, mano. Vai, se não, sua aluguelha vai enrolar aí, ô. Você falou, pega pra mim. Sabe desse peixinho, mano. Onde você vai, ô? Vai entrar lá dentro do coisa dos outros? Pode ser louco, moleque. Olha lá, mandou, rapaziada, ó. Tá bom, Matheus. Enrola aqui na cartilha. Chegou o dono aí, ó. Chegou o dono. Ixi. Olha o dono aí, ó. Devolve a linha aí. Linha chilena. Que nem? Devolve aí. Devolve a linha pro cara, pô. Você é um moleque bom, de bom coração. Devolve a linha pro cara. Eu tirei a linha. Eu tirei a linha. Eu tirei a linha. Caralho, estourou a linha, parça. Caramba. Abaixa, né, burro. Ixi, é o maluco aí. Vai, laça, laça. Ele quer só a linha. Você perder, perdeu. Vai, corta. Olha, rapaziada. Puxa, vai dar a volta. Cala a boca. Vai, que você é meu irmão. Seu irmão quer cortar, cara? O cara tá vindo buscar, rapaziada. Viu que naquele dia a menina xingou aí, né, aquela mulher dali? Ela xinga, viu? Você viu? Quem viu? Que dia? Eu não tava aqui não, acho. O dia que o menino tava tirando uma pipa aí, a mulher dali saiu, partiu de lá, parecendo um satanás. Tipo, eu e o tio satanás. Ah, tem que ser o Marquinhos, né? Vai, vai, cadê? Quebra a linha, dá a linha pro moleque, pô. Pega aqui, parça. Aqui. Manda ele cortar. Manda a busca. Manda a busca, pão. Vai quebrar. Não, é o Pipa. É, eu só dou a linha pra ele, entendeu? Ele só quer a linha. Ai, só quer a linha. Ai, olha o negócio dele aí. É, já quebra aí, pô. Já amarra na lata dele, ô Carlinhos. É? É, já deixei. Pega aqui, pô. Pega aqui. Ele vai vir buscar não, pô. Já amarra aí, pô. Repetit, ó. O Carlinhos vai logo devolver a linha, rapaziada. O Carlinhos tá cheio de linha aí, cheio de chilena. Ô, Marquinhos, você pisando na linha aí, ó. Cuidado com a linha dele, que ele tirou aqui, ó. Senão vai embolar tudo na linha dele. Ah, essa árvore tá cheia. Caiu um monte aqui. Olha, saiu, rapaziada. Pé de pipa. Pé de pipa na árvore. Não tem, não tem. Não tem nada. O quê? Deixa aí. Olha lá. Tá lá a lata do Matheus, flechinha. Sua flechinha e a cartinha do Marquinhos. Sabe, na rua. Os cachorros parecem um lobo mau. Ó, cachorro. Parece o quê? Lobo mau. Lobo mau. O cachorro parece o lobo mau, as ideias. Olha, já deixa ele laçar, ó. Calma, né? Espera o cara mandar a busca. Vai, já vai baixando, parça. Vai rolando, vai baixando. Porque ele já vai lá pra rua. Ele já vai lá pra rua laçar lá. Ele já vai pra rua laçar. Ele tá vindo, ele tá vindo. Ele tá vindo, Caguiça. Ele tá vindo aí, rapaziada. Bora ver. Caguiça, pô. Vamos ver se ele vai cortar aí. Você vai fazer o quê? Enrola aí minha linha, alguém? Enrola aí, Matheus. Enrola aí, Matheus. Enrola aí, a linha dele. Sabe, sabe. Só segurar a linha enrolando. Vai baixando, parça. Vai puxando. Vai baixando aí. Não vai vir, não. Ele vai vir, não, pô. Bonitinho. Perdeu um só. Eu perdi um. Você perdeu um. Acabou de perder. Caramba, peixinho cheio de linha. Seu peixinho veio, hein, parça. Quebrou a linha? Nossa. Esse aqui largou tudo lá no meio da rua. Saiu correndo. Vai passar lá no terreno. Mano, eu ia entrar ali, só que eu vi os cadeados. Aí, mano, eu fiquei olhando assim pro peixinho. Aí, eu olhei pra moça. Aí, a moça olhou pra mim. Eu só vi a linha assim abaixando. Eu vi. Eu vi lá da esquina. Eu vi. A linha abaixando aqui. E na hora que eu peguei, ainda tinha um monte de linha. Aí, o Pelo menos recuperou a linha, ó. Toda essa linha por aqui que tá aqui no chão, tá vendo nele. Aí, não. A gente tá aí. Caramba, sangue bom. Aí, dá pra pôr o pipa aí, tio. Cala a boca, mano. Você vai pôr da esquina lá, parça? Vou. Deixa ele levar o peixinho, ô, Carlinhos. Nossa, eu te dou outro, mano. Deixa ele levar lá. Deixa ele levar pra ele pular na esquina. Aí, você laça com os moleques. Vem buscar os moleques. Vamos aí, vamos aí. Eu fui eu, filho. Vamos aí, vamos lá na rua, lá. Vai, eu dou peixinho pra vocês. Primeiro, rapaz. Vai, põe de lá e busca eles, hein. Vou fazer o vídeo. Pra mim, você dá, coi. Precisa dar peixinho, não, cara. Precisa dar uma parte de coisa pra nós. É nóis, cara.